Meninas, hoje, mais uma vez, vou ensinar vocês a fazer outra calcinha, viu? É a calcinha básica, mas as mulheres gostam dela, tá bom? Então, eu vou ensinar, mostrar pra vocês hoje o tecido, que é um coto estampado, que nós vamos fazer a nossa calcinha de hoje, viu? Um coto estampado. Vou apresentar pra vocês o viés que nós vamos usar na calcinha, viu? E vou apresentar pra vocês também o molde. Nossa calcinha de hoje é uma calcinha GG de coto, tá bom? Esse aqui é o molde GG, viu? Essa aqui é a parte da frente da calcinha. Ela é a referência 10. E vou mostrar pra vocês também a parte de trás. É uma parte larga, viu, meninas? Mas olha, é bem lá em a parte da trás, tá vendo? Mas veste bem. Tem muitas mulheres que gostam muito dessa calcinha, viu? Vou apresentar pra vocês o fundilho da calcinha. Está aqui, né? O forro, nós vamos colocar na nossa calcinha. Está aqui também já cortado. Lembrando pra vocês que nessa calcinha, vocês podem colocar viés na cintura e nas pernas. E pode colocar também viés só nas pernas e o elástico largo na cintura. E vocês podem usar também o elástico largo. Ele é mais largo do que esse aqui, ó. Vocês podem usar na cintura e nas pernas, tá bom? Só uma dica, só pra vocês fazerem a calcinha. Então vamos lá cortar a nossa calcinha de hoje. Vocês colocam o molde, né? Em cima do tecido aí na casa de vocês. E cortam. Vocês veem, meninas, que vocês estando com o molde na mão, é muito fácil vocês fazerem a calcinha. Viu? Não é difícil. O molde ajuda muito vocês a fazerem a calcinha de vocês aí. Às vezes que não tem segredo, ó. É só colocar o molde no tecido e cortar, montar a calcinha. Viu? Espero que vocês gostem da aula de hoje, que vocês aprendam a fazer. Com certeza vocês vão aprender a fazer, porque é uma calcinha básica e fácil de fazer. Então, a calcinha está cortada já a parte de trás, pra vocês verem com que é larga a parte de trás, meninas, ó. Vai bastante tecido pra fazer, viu? Vamos tirar a outra, vamos tirar também a outra parte, né? Da calcinha. Aqui no tecido. Vamos tirar aqui a nossa calcinha. Vamos tirar aqui a nossa calcinha. Vamos tirar aqui a nossa calcinha. Se vocês quiserem adquirir esses moldes, viu, meninas? Eu tenho. É só vocês me chamarem no zap, que a gente se ajeita e me mandar pra vocês. Se vocês gostarem. Mas acredito que vocês vão gostar, viu? Não é calcinha difícil de fazer, viu, meninas? É as calcinhas fáceis de fazer e que vai vestir bem. Entendeu? Cortando também a parte da frente da nossa calcinha. Vamos tirar o fundido, né, meninas? Vamos tirar o fundido aqui, ó. Esse é o jeito aí pra não instruir o pano, né? Não instruir o tecido. Os pedaços que sobrarem, vocês tiram fundo pra não instruir o tecido, viu? Então, aqui está já a nossa calcinha cortada também. E agora eu vou ensinar vocês a montar ela, viu? Todos vocês já sabem como que monta, porque eu ensino vocês sempre a montar a calcinha, né? Aqui está o fundo da calcinha. Vocês colocam ele aí na casa de vocês, em cima de uma mesa. E aí vocês pegam a parte. Vocês vão usar assim, ó. A parte mais larga com a parte mais larga, viu? E a parte mais estreita com a parte mais estreita, entendeu? Pra ficar tudo certinho, ó. Vocês pegam a calcinha, está assim. Vocês colocam assim, ó. Em cima do fundido aqui, ó. Tá vendo? Em cima do fundido. E pega o forro e coloca também, em cima, ó. Aí formou três partes juntas. Aí vocês vão no overlock pra poder passar. Ou na máquina de vocês aí, tá bom? Vamos lá, então, passar aqui. Então, meninas. Vamos passar aqui no overlock, né? Nessa calcinha. E esta hora, nossa calcinha vai estar pronta. Viu, meninas? Vocês vão ver que não é difícil fazer. Agora o que vocês vão fazer, meninas? Ó, vocês vão pôr uma calcinha aqui em cima da mesa da máquina. Ou na mesa de vocês, onde vocês acham melhor aí. Vocês puxam o forro pra um lado. Pega a parte do meio da calcinha. E vocês dobram assim, ó. Fazem um sanduichinho. Eu faço assim, menina, porque fica fácil vocês aprenderem, viu? Mas quem já sabe, não precisa fazer isso, não. Pega a outra parte da calcinha. Vocês vão pegar a parte da calcinha assim, meninas, ó. Viu? E colocar aqui, ó. Direito com direito, ó. E colocar aqui em cima. E fundir. Pega a outra parte do forro. Traz pra frente, ó. Forma as três partes novamente. E vocês se alitam direitinho aí, ó. E passa novamente da máquina. Viu? Vamos passar aqui pra vocês verem. Não é difícil. Aí. Montamos a calcinha, né? Aí vocês abrem a calcinha. Vocês abrem a calcinha. A calcinha já está montada. Tá vendo? Aí vocês vão só passar aqui no overlock, meninas. Eu vou fundindo aqui, ó. A parte do fundo. Pra acertar. Viu? Às vezes fica sobrando uns pedacinhos. E vocês se acertam ela na máquina. Ou com a tesoura também. Viu? Eita, meninas. Passamos um lado. Tá vendo? E agora vamos passar o outro lado também. Pra vocês verem como está ficando. Tá vendo? Passamos os dois lados. Vocês tiram agora as pontinhas de linha que ficou. Viu? Tira as pontinhas de linha que sobraram aqui, ó. Que ficou. E vamos lá pra galoneira passar o viés. Vamos lá então passar, meninas. Aqui, meninas. Aqui nós passamos o viés, viu? Aqui está o viés. Vocês dobram o viés ao meio, ó. Drogo ao meio. Coloca embaixo da galoneira. Sobrando um pedacinho lá pra trás. Prende um pouquinho. Olha. Você está costurando direitinho, viu, meninas? E aí que vocês vão passar o viés na calcinha. Aí vocês vão pegar a calcinha, né? Está assim. Vocês vão pegar a parte que dá a perna da calcinha. Colocar dentro do viés. Ó. Colocou dentro do viés. E aí vai costurando. Vendo? Não precisa vocês puxar a calcinha. Vocês puxam só o viés. Não muito. Mas puxam só o viés, viu? Não precisa puxar a calcinha, não. É só o viés que vocês... Que vocês puxam. E vocês vão passando, ó. Não é difícil, viu, meninas? Se você achar dificuldade pra passar o viés, vocês treinam. Pega uma calcinha velha, um pano velho mesmo. Vocês podem pegar um braço de pano. E põe na máquina com o viés. E aí vocês vão treinando. E vocês vão... E vocês conseguem. Viu? Viu? Vocês estão vendo? Eu tô dando só... Só dando só um toque no viés, ó. Vocês puxam uns dois centímetros. Pode puxar uns dois a três centímetros. Pra vocês puxar o viés. Já tá bom já, ó. Aí a calcinha fica franzida. Não fica muito franzida. E fica legal. Tá bom? Aí pra vocês verem, ó. Passei um lado, ó. Tá vendo? Olha, passei um lado. E agora eu vou passar o outro lado também. É só virar o lado aqui, ó. Colocar novamente dentro do viés o outro lado. E continuar passando. Vocês quiserem cortarem pra tirar debaixo da máquina. Depois colocar de novo. Viu? Se já tá melhor assim, vocês podem fazer assim. Se vocês gostarem da aula, meninas. Vocês vão lá no meu canal. Zenaide Moura. Se inscreve lá, viu? E deixa um like lá pra mim, meninas. Se inscreve lá no meu canal. Tem outros vídeos. Pra quem não assistiu ainda. Tem outros vídeos lá também. Que vão ajudar vocês. Tá bom? Tá bom? Se vocês quiserem o corte, viu, meninas? Micofibra, viés. Viu? Os aviamentos, se vocês precisarem. E vocês quiserem, eu mando pra vocês também. Viu? É só me chamar no zap. Tem gente que se ajeita. Eu já mando junto com os moldes. Tá bom? Passamos, tá bem, meninas? Que não é difícil. Passamos, ó. Agora, nós vamos fechar um lado da calcinha. Pra depois nós passarmos o viés na cintura, viu? Eu gosto de fechar um lado primeiro. Aí depois que passa o viés na cintura. Vamos lá, então, fechar o lado da calcinha, meninas? E então, meninas. Então, nós já passamos os viés nos dois lados. Tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. E fechar um lado da calcinha. Tá vendo? Vamos fechar aqui no overlock. Ó, fechamos um lado. Fechamos aqui. Fechamos um lado aqui. Fechamos, tá vendo? Agora, vocês podem passar o viés na cintura. Ou colocar o elástico largo na cintura também. Vocês podem fazer isso também, viu? Eu hoje vou colocar o viés na cintura. Tá bom? Vamos lá, então, passar o viés. Aqui, meninas. Vou ensinar vocês de novo. O viés. Tá vendo? Vocês dobra o viés ao meio. Ó, dobra ao meio. Coloca embaixo da galoneira. Prende. Tá vendo? Prendeu um pouquinho. E você vem com a calcinha novamente e passa o viés na cintura. Igual eu disse pra vocês. E vocês podem passar o viés ou o elástico largo, viu? Então, vamos apunhar o viés aqui na cintura da nossa calcinha de hoje. Vamos só puxar um pouquinho o viés. Vou falar aí pra vocês. Dois a três centímetros pra vocês puxarem. Tá bom? Porque a calcinha não fica nem muito larga e nem muito franzida, né? Mas quando vocês aprenderem, vocês vão saber direitinho a quantidade certa de puxar o viés. Viu, meninas? No início, no início, às vezes, vocês acham difícil, mas não é difícil não. Vocês conseguem fazer aí na casa de vocês. Tem muitas mulheres que já pegaram esse molde dessa calcinha, viu? Estou dando essa dica aí pra vocês colocarem o viés com o elástico. É porque muitas mulheres já pegaram esse molde. Pode fazer com o viés largo também, viu? Fica muito bonito também com o viés largo. Tá bom, meninas? É isso. Passamos também o viés na cintura já também. E agora nós vamos pra máquina. Tornar, fechar o outro lado da calcinha também, viu, meninas? Aqui, ó. Passamos, tá vendo? Já passamos o viés na cintura. Agora nós vamos fechar o outro lado da calcinha. Olha pra vocês verem como que está ficando já a nossa calcinha. Vamos lá, então, fechar o outro lado? Então, meninas, agora nós vamos fechar o outro lado aqui pra nossa calcinha ficar pronta, viu? Vamos fechar aqui, ó. Esse lado. Fechamos esse lado. E agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer agora pra calcinha ficar pronta. Ó, onde vocês terminou as costuras, vocês façam o retrocesso, entendeu? De um lado e do outro e do outro lado também. Aí na casa de vocês, vocês dão o retrocesso na calcinha pra calcinha finalizar a calcinha, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui como que a nossa calcinha de hoje ficou. Já expliquei pra vocês que tem que dar o retrocesso no final da postura, viu? Acho que nem precisa eu dar o retrocesso aqui, não. Vocês já sabem que tem que dar o retrocesso aí na casa de vocês na calcinha. A nossa calcinha de hoje ficou assim, meninas. Olha como que ela é alta, ó. A calcinha de cota, referência 10. Tá vendo? Não cara que ficou bonitinha? Espero que vocês tenham gostado, viu? Da aula. E, ó, bom dia pra vocês. Ficam com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Beijo a todos.